Alemar que no beat, só pedrada O espaço de voz, que a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes, traz pra pista o meia Hoje tem baile lá na love, então fogo na planta Acende outro balão, vários se corromperam Por causa do tal cifrão, mas minha fé move montanhas E o menor MR te passa a visão Desentoca os foguetes, traz pra pista o meia Hoje tem baile lá na love, então fogo na planta Acende outro balão, vários se corromperam Por causa do tal cifrão, mas minha fé move montanhas E o menor MR te passa a visão É o DJ Alemar que, e o menor MR, e daquele jeitão Da onde eu vim não tem vacilação Tem que fechar, fechar no curso do irmão Tem que saber, somar conexão Atitude e respeito é a nossa junção Então bandida, calma o coração Que o bonde chegou forte pra somar Tô no corre e na busca dos milhão E agora o resumo da banca é forgar E se hoje a favela venceu Tem um pedaço do menor nessa história Daqueles que riram e me desmereceu Isso que tem dizer é mais uma vitória Mando forte abraço pros parceiros Tô pedindo licença e espaço de voz E a favela também pode E quem bater de frente vai tá contra nós Desentoca os foguetes Traz pra pista o meiotão Que hoje tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR te passa a visão Desentoca os foguetes Traz pra pista o meiotão Que hoje tem baile lá na love Então fogo na planta acende outro balão Vários se corromperam Por causa do tal cifrão Mas minha fé move montanhas E o menor MR te passa a visão Funk da quebrada Pega a visão Lanço no canal Deu mais outra explosão Deu mais outra explosão VL Marquês Desentoca os foguetes Deu mais outra explosão